Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver outra questão de exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste botão vermelho onde estou passando o mouse, clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube porque só assim você vai estar atualizado de todos os novos vídeos que são colocados aqui no nosso canal. Então é isso, se possível aí, dê um gostei no vídeo, o famoso like e vamos juntos aí melhorar o nosso conhecimento na contabilidade. Também aproveitando aí e melhorar o conhecimento aí na vida. Passar aqui um conselhinho rápido e vamos ao que interessa que é resolver a questão. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Fala lá em provérbios esse conselhinho aqui então, né? Então vamos abraçar os conselhos, abraçar as instruções que forem boas, né? E no final, quem sabe aí, nos tornar sábios. E, ah, falar um pouquinho também da página no Facebook, né? facebook.com.br, não deixe de curtir a página porque muita coisa legal está sendo colocada lá na nossa página no Facebook. Finalmente, vamos ao que interessa, que é resolver a questão aí do exame de suficiência. Questão número 44. O assunto é a auditoria, caiu no segundo exame de suficiência de 2014 na prova de bacharel. Então, vamos estar resolvendo lá aí juntos. 44. Considere que uma sociedade empresária usa o método de equivalência patrimonial para avaliar o investimento em uma entidade coligada. O auditor não conseguiu obter evidência de auditoria apropriada o suficiente sobre as informações contábeis dessa coligada para avaliar se o método de equivalência patrimonial foi aplicado de forma adequada. O auditor avaliou, ainda, que os possíveis efeitos de distorções não detectadas poderiam ser relevantes, mas não generalizadas. No caso descrito, o auditor deverá, em seu relatório, opção A, abster-se de expressar opinião, B, elaborar parágrafo de outros assuntos, C, emitir opinião adversa, ou D, emitir opinião com ressalva. Eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder em casa. Em seguida, eu vou estar mostrando para vocês a resolução e como que faz para estar resolvendo esse tipo de questão aí, seguindo as normas de auditoria. Então, é isso. Pausem o vídeo e tente fazer. Em seguida, eu volto. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Belezinha, então. Vamos ver aqui o que diz a NBCTA 705, que fala sobre modificações na opinião do auditor independente. Bom, a opinião com ressalva, no caso, o item 7, que vai ser o item necessário para a gente estar resolvendo esse tipo de questão aqui. O item 7 ali diz, o auditor deve expressar uma opinião com ressalva quando ele, tendo obtido evidência de auditoria apropriada, e suficiente, conclui que as distorções individualmente ou em conjunto são relevantes, mas não generalizadas nas demonstrações contábeis. Ou, isso aqui é uma hipótese. Mas a hipótese que vai nos interessar é essa que eu grifei em vermelho. Ele vai fazer uma opinião com ressalva quando, no item B, diz, ele não consegue obter evidência apropriada e suficiente de auditoria para suportar sua opinião, mas ele conclui que os possíveis efeitos e distorções não detectados, se houver, sobre as demonstrações contábeis, poderiam ser relevantes, mas não generalizadas. Então, a gente vê que é justamente o que fala o enunciado. Ele diz aqui, para você considerar que uma sociedade empresária usa o método de equivalência patrimonial para avaliar investimento de metade coligada. Aqui, o auditor não conseguiu obter evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre as informações contábeis. Então, no item B, diz, ele não consegue obter evidência apropriada e suficiente de auditoria para suportar sua opinião. Então, até aqui bate. E depois, ele fala aqui, o auditor avaliou ainda que os possíveis efeitos de distorções não detectadas poderiam ser relevantes, mas não generalizadas. Que é justamente o que diz a norma. E sobre as demonstrações contábeis, poderiam ser relevantes, mas não generalizadas. As distorções ainda não detectadas. Então, você vê que bate certinho aí. Praticamente, foi um copiar e colar aqui no item 44. Eles pegaram o item B aqui da NBCTA 715, modificações na opinião do auditor independente. Pegaram esse item B e jogaram aqui misturado e denunciado. Colocaram uma historinha de uma empresa coligada. E aí, fizeram a questão. Então, mas bastava a gente conhecer que quando o auditor não consegue obter evidência apropriada e suficiente de auditoria, para suportar uma opinião, mas ele conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas, se houver, sobre as demonstrações contábeis, poderiam ser relevantes, mas não generalizadas, é um caso de emitir opinião com ressalva. Portanto, gabarito letra D de dado. Questão bem tranquila de estar resolvendo. Bastava estar conhecendo um pouquinho sobre a NBCTA 705, que fala sobre opiniões do auditor. E para quem quer saber um pouquinho mais dos outros tipos de opinião, tais como opinião adversa, opinião sem ressalva, aí eu recomendo estar buscando aqui na playlist, na lista de vídeos de auditoria, tem uma aula específica só sobre isso, que fala sobre todas as hipóteses de opinião. Recomendo estar assistindo, porque vai dar uma clareada na cabeça. Repetindo aqui, gabarito letra D de dado. E se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetv, vou ter o maior prazer em respondê-las. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o curso de contabilidade, é possível em PDF. Tem o curso de contabilidade geral, o curso de contabilidade de custos, e o curso de auditoria, que é muito importante. A aula de hoje foi de auditoria, vale a pena estar adquirindo o curso completo em PDF, porque muita coisa vai ficar mais clara na sua cabeça. Vai ter exercício para você poder praticar, exercício de concurso público, exercício do exame de suficiência, que vai ajudar a fixar a matéria na cabeça. Porque, além de ter a teoria, a gente tem que estar fazendo exercício para poder fixar a cabeça. E qual que é o valor? Bom, o pacote 1, que é somente apostilas de contabilidade, sai por R$ 20,00. O pacote 2, que é somente apostilas de auditoria, também é R$ 20,00. E o pacote 3, que é somente apostilas de custos, sai a R$ 20,00. Caso você queira todas as apostilas, você solicita o pacote 4, e sai por R$ 50,00. E como você vai estar comprando? Bom, você vai estar mandando um e-mail para contabilidadetv.com e está solicitando o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E, por último, ao depositar, estará recebendo as apostilas aí no seu e-mail. Então, é tudo feito de forma online para poder agilizar o serviço aí, né? Sem intermédio dos correios. Logo, está no seu e-mail. Então, assim, fez o depósito, já vai estar lá no seu e-mail o material para você poder estar lendo no tablet, estar lendo no celular, no computador mesmo. Ou, se for de sua preferência, você leva para algum lugar para imprimir em caderno, e estuda no papel também. Fica a seu critério aí, né? Por isso, o formato digital. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima aí, né? Sucesso na carreira de contador. Deus abençoe aí a sua vida. Se você for técnico também, boa sorte nesse primeiro exame de suficiência 2015. Ou, se você está vendo o vídeo mais para frente aí já, né? No segundo exame de suficiência 2015, 2016. Enfim, não sei quando você está vendo esse vídeo. Mas, né, boa sorte na sua prova e que Deus abençoe, assim, seus objetivos e que tudo dê certo. Aquele abraço e, né, fé em Jesus, pois sem ele não somos ninguém. Fui!